Alô, quem fala? Alô, Sr. Batman, daqui é o Amoranho. Peter Parker, o que você quer? Como é que o senhor sabe a minha identidade secreta? Eu sou o Batman. Uau! O que você quer, criança? Ah, Sr. Batman, eu tô ligado pelo seguinte, é que o Homem de Ferro morreu e... Eu sei disso. Mas como? Nem somos do mesmo universo? Eu sou o Batman. Uau! Eu estive no funeral. Você só não me reconheceu, porque estavam todos de preto e eu me infiltrei. Uau! Então, como o senhor já sabe, o Sr. Stark era o meu padrinho e com a morte dele eu fico sem nenhum padrinho. E todos os heróis da Marvel estão bastante ocupados. É por isso que eu tô ligado pelo senhor, sabe? Criança, tenho muita consideração pelo Tony Stark. Mas depois da decepção que foi o Robin, não tô aceitando mais afilhados. Ah, não, não. Não é pelo senhor ser meu padrinho, não. Eu tô ligado apenas pra pedir o número do Super Homem. O que eu preciso agora de um padrinho que se morrer, eu ressuscite. Número do Superman e a merda! Te falaram que eu sou apoio ao cliente? Quer número do Superman, vai buscar na co... Tenho muita consideração pelo Tony Stark. Mas depois do cara... Não estou a aceitar mais afilhados. Mas como? Ah, boa, boa, boa. Ah, boa. Ah, boa. Tchau, boa. Ah, boa. O que é isso?